Na região, além da criação de praças na RS-324 entre Passo Fundo e Maral e outra no município de Casca, o plano de concessões do governo estadual prevê que a operação da EGR em Cochilha também seja repassada para iniciativa privada. Os contratos serão por 30 anos e com a cobrança em ambos os sentidos. A convite da Assisa de Passo Fundo, lideranças discutiram o assunto. O deputado estadual, Matheus Vesp, acredita que a tarifa para carros de passeio, por exemplo, possa ficar próxima dos seis reais. Mas isso ainda será definido. Ele destacou o investimento nas estradas. Não tem dinheiro para duplicação. Só o trecho Passo Fundo e Maral ia gerar mais de 70 milhões de reais. Então a gente tem que trazer a iniciativa privada para essa discussão. Eu acho que é um momento muito oportuno e histórico para Passo Fundo. Nós vamos ter aqui os maiores investimentos da história do Rio Grande do Sul, mais de um bilhão de reais em investimentos. Um bilhão de reais o Estado está fazendo nesse ano em todo o Rio Grande do Sul, pela receita extraordinária adquirida da venda da CE. É o que o Estado vai investir nos próximos nove anos. Ele está dando num tiro só. Um bilhão e trezentos. Se nós formos esperar esses investimentos específicos para Passo Fundo e Maral, como eu falei, vai ser 50 anos. E nós não podemos esperar porque a população já paga um preço, alguns com a própria vida, por não ter estradas adequadas. O estudo do governo estadual apontou que não haverá mais isenção para moradores próximos. Mas descontos de 5% a 20% no valor do pedágio para os usuários frequentes. O levantamento sugere que as rodovias que serão duplicadas, é o caso entre Passo Fundo e Maral, tenham tarifa mais cara do que as praças operadas com pistas simples. O presidente da EGR, Marcelo Gazem, disse que das 22 praças, 13 serão novas e 9 ficarão com a EGR. Tem uma estrada mais segura, que a gente diminua as condições de acidentes. E, obviamente, é um plano de concessões de quase 11 bilhões de reais, onde tem praticamente 4 bilhões nos primeiros cinco anos. Então, isso vai fazer com que praticamente 75% dessas rodovias sejam em faixa dupla, tripla, mais de 300 quilômetros de duplicações, mais de 800 acessos. Então, realmente, é um plano amplo, um plano audacioso e que realmente dará um salto na questão da infraestrutura rodoviária do Estado. O presidente da Assisa de Passo Fundo, Cássio Gonçalves, defende que as tarifas têm um valor justo. Que a gente possa definir em conjunto com pedágio, sem pedágio, qual a localização do pedágio e também a possibilidade de discutir valores juntamente com o Estado, de qual o custo que vai sair esse pedagiamento aqui na nossa cidade. As concessões serão em três blocos no Estado, sendo que a tarifa de pedágio será diferente em cada um dos blocos.